Muito bem, vamos lá confirmar a escalação do Batafogo, você tá vendo aí a torcida do Palmeiras? Vamos à escalação do Batafogo, o Batafogo vem a campo com o Wagner, o goleiro número 1. São três zagueiros, Denis, número 4, Fabiano, o Líbero, número 8, Andrei, o Homem da Bomba, número 3. A lá direita o Leonardo, 2, depois tem Leandro Ávila, Carlos Alberto, 11, Ronaldo, 7, a lá do outro lado o Leonardo, Inácio Meaduzia, na frente Arthur, número 9, Dodô, número 10, o técnico Abel Braga, o Abelão, e o Palmeiras, se tem o Andrei de um lado, o Palmeiras tem o Arce do outro, o César Augusto, qual é o espírito do Palmeiras? Você tá sentindo aquela história de técnico novo, vamos jogar, vamos ter mais vontade? Boa tarde, César. Boa tarde, muito mais leve o Palmeiras, depois da saída de Celso Rocha, os próximos jogadores sentiram isso nos treinos durante a semana com o Márcio Araújo, muito conversador, contando muitas piadas, histórias, isso deixou o clima mais leve no time, é isso que nós vamos ver em campo hoje, Galvão. Vamos ver, você tá vendo por enquanto o Pedrinho, agora vamos ver a escalação, a lá do Abel, conversando com os jogadores do Palmeiras, vamos ver a escalação do Palmeiras, o Palmeiras do Márcio Araújo, Marcos, o goleiro 1, Arce, número 2, Alexandre, número 3, Galiano, jogando de zagueiro, número 4, Itadei, meia 12, meio campo tem Fernando, número 5, Flávio, número 8, Paulo Assunção, uma das novidades, ali no meio campo, número 7, Pedrinho, número 11, o Lopes mais adiantado, número 10, o Edmilson, número 9, o técnico é Márcio Araújo, o comentarista é Walter Casagrande, Júlio, Casão, olha o Márcio aí. Chegou a jogar com uma sobradinha, outra, isso aqui é uma cidade satélite, de Brasília, faz parte sim, do Distrito Federal. Vai autorizar o Atro, a saída pertence ao Botafogo. Autorizou o Simon, mexe na bola o Botafogo, começa o jogo, aqui em Itaguatinga. Aí o Botafogo trabalhando. Primeira tentativa por lá. No Botafogo, o Dodô tá ali com uma bandagem ali na mão direita. Sofreu uma fissura na mão e por isso ele joga com essa bandagem, Galvão. Pedrinho vem buscar. Aí o Lopes. Eu conversava antes com o repórter César Augusto e dizia, se ele não prometeu um time ofensivo, manteve três cabeças de área. Ele não disse que ia botar o Lopes ali, botar outro atacante, talvez o Fábio Júnior na frente, adiantou o Lopes. Será que o Lopes vai jogar como atacante mesmo? Lá na frente junto com o Edmilson? Vamos ver. Mas a grande vai ficar de olho pra você. Aí o lançamento pro Lopes, a bola passa por ele, corre muito, chega pro goleiro Wagner, fazendo a defesa, a primeira defesa do goleiro do Botafogo. Então, dizendo pra você que o Palmeiras tem aí, confirmando que o Palmeiras tem 35 pontos, nesse momento é o sexto colocado, mas tem, não perde essa posição, mesmo que não consiga um resultado positivo, ele não perde essa posição, porque o Inter tem 31, o São Paulo tem 31, o São Paulo já jogou, o Vitória vai jogar, tem 31 também. Então o Palmeiras, mesmo com o resultado negativo, não perde a sexta posição. Em caso de vitória, ele vai se unir lá ao Fluminense, que tem 38 pontos, e se o Atlético Paralense e o Grêmio tiverem resultados negativos, ele volta pra uma terceira posição, dividindo uma terceira posição. Daí a importância do jogo. O Botafogo tem 23 pontos. Quer dizer, tá próximo ainda da zona do rebaixamento, tá com 19. E muito longe da classificação, ele quer os três pontos exatamente pra poder sonhar com a classificação. São os primeiros movimentos, vamos aí passando de um minuto, já chegando a dois minutos deste primeiro tempo, zero, Botafogo, zero, Palmeiras. Fernando, que é o capitão do time, mexe de lado. Paraguai, o Arce recebe. Tentativa do Lopes. Eu queria confirmar depois com o César a numeração do time do Palmeiras, é isso mesmo. Flávio tem número 8, Paulo Assunção tem número 7. Exato. É isso mesmo, né? Então tá bom. Dá pra ficar tudo bem claro. E a falta que favorece o Palmeiras, a falta cometida em cima do Edmilson. São os primeiros movimentos aqui no Distrito Federal. Zero para o Botafogo, zero para o Palmeiras. Rodada importante, à medida que os gols forem saindo, nós vamos... Mostrando pra vocês, jogos importantes, português e Vasco, Inter e Atlético Mineiro, Santos e Grêmio, Juventude e Santa Cruz. Esses jogos começando também às 16. Aí o Arce, chique Arce, meteu pra área, saiu do gol Wagner pra fazer a defesa. Às 5 da tarde, sempre pelo horário oficial de verão, vamos ter Cruzeiro e São Caetano, Atlético, Paranense e Goiás, Esporte e Guarani, Bahia e Botafogo e Ribeirão, Preto e Ponte e Preto e Vitória. E no show de intervalo, um show de gols pra vocês, e hoje mais do que um show de gols, hein? Nós vamos ter melhores momentos aqui deste jogo, mas vamos ter também melhores momentos de Português e Vasco e de Santos e Grêmio. Dois jogos muito importantes. As pretensões da Portuguesa, do Vasco, do Santos e do Grêmio. Todos eles estão na briga por aí. 21ª rodada de um total de 27. Aí, Pedrinho, que sem dúvida hoje é o craque do time do Palmeiras. Concorda, Casa Grande? Sem dúvida, Pedrinho deu uma mudança, deu uma mudança na equipe do Palmeiras com a contratação do Pedrinho, muito grande. Faltava a criatividade e é esse jogador que tem isso só. Aí vem o Botafogo pela esquerda, tem o seu cruzamento. Chega por lá o Galeano curtindo uma nova posição. Jogando de zagueira, debarrou o Leonardo, Márcio Araújo, debarrou o Leonardo e bota o Galeano pra jogada de zagueira. Aí Arce, a gente joga de bola na frente pra Edmilson. Ele acaba perdendo. O Botafogo está jogando com o Leandro Ávila. Carlos Alberto faz a jogada pela esquerda. Você vê como chegou com saúde por lá. O jogador do Botafogo. E o árbitro está marcando apenas lateral. Olha a equipe do Botafogo. 27 graus a temperatura e sobe em muitas partes do país, mas aqui em Brasília, sempre clima seco. Sol e aquele calor que incomoda exatamente em função do clima seco. Olha a batida para a lateral de qualquer manhã. Olha o sol aí, ó. Presente aqui. No Planalto Central. Vai tocando o Botafogo. Amigo, já tem gol. Ouvi aqui o barulho aqui da bolinha, mostrando a bolinha. Juro que eu não vi não, mas o barulho deu pra ouvir. Já tem gol por aí. Daqui a pouco a gente informa. Olha só. Juventude 1 a 0 no Santa Cruz. Juventude briga pra sair da zona do rebaixamento. E o Santa Cruz vai se afundando cada vez mais. Dauri 1 para o Juventude e 0 para o Santa Cruz. Aí o Palmeiras sai tocando ali atrás. Fernando faz o toque pra Flávio. Aí a bola chega pra Pedrinho. Ele busca a joga aqui na esquerda com o Tadei. Aí se ajeitando em campo o time do Palmeiras. Pedrinho de novo. Encara a marcação. Leva vantagem. Busca a jogada de linha de fundo com o Tadei. Não é o forte do Tadei. Ele evita a saída de bola, mas acaba deixando de graça. O Leonardo sai tocando pro meio. Leonardo Ávila. Teve lá o Denis. Faz bonita a jogada do Denis. A torcida do Botafogo é grande. Palmeiras marca a presença. É boa a torcida do Palmeiras. A torcida do Botafogo é em maior número. Aí o trabalho do Leonardo. Arrisca o cruzamento. Meteu pra área. Marca e sai do gol pra fazer a defesa. E tem uma explicação que vem de praticamente 40 anos atrás. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Se transferiu aqui pra Brasília, pro Distrito Federal. Todos os funcionários foram transferidos pra cá. Então, os três times. Quer dizer, o Corinthians é um caso à parte. Mas o Flamengo é quem tem mais torcida aqui. Depois veio o Corinthians. E na sequência vem o Botafogo e Vasco. E depois veio o Palmeiras. Mais ou menos por aí. A ordem de preferência dos torcedores. Mesmo depois de 40 anos da mudança de capital. Aí tocando o time do Botafogo. Leandro Ávila recebe. Vira, sai jogando de lado com o Andrei. O homem da bomba. Tem outro Andrei. Já jogou no Palmeiras. Aí o Leandro. Fica pedindo aqui pela direita o Leonardo. Ele prefere a enfiada de bola lá na frente. A tentativa por lá com o Arthur. Ele briga pela posse de bola. Acabou perdendo o lance. A bola saiu em lateral. O Simon em cima. Ele tá subindo ali. Você tá vendo ali o Andrei. O número três. E aí o Tadei já tem o domínio. Vamos chegando aos sete minutos deste primeiro. Tempo zero a zero. Corinthians. Botafogo e Palmeiras. Corinthians jogou com São Paulo ontem. Aí o lançamento na esquerda pro Tadei. Tem cara lá. Marcação do Leonardo. Pedrinho vem buscar. Mas o toque pelo meio. Por lá o trabalho do Flávio. Botou na frente. Lopes toca pra Tadei. Lopes encosta pra servir como opção. Vai aparecer lá pelo meio. E aparecendo pelo meio Flávio. Mas pintou já a falta do Leonardo. Em cima do Tadei. Falta que favorece o time do Palmeiras. O Arce já vai aparecer pra cobrar. Aqui ele cobra todas as faltas. Mesmo que não sejam cobranças diretas pro gol. E ele tá ali prestando atenção no Márcio Araújo. Que deu ali instruções. Márcio Araújo sempre ali com o cabelo. Assim com fixador. Fazendo um estilo cantor de tango. Aí lançamento pra área. E o Andro Ávila tira de cabeça. Subiu o Wagner. Foi no lance lá. Com ele o Alexandre. O Wagner se atrapalhou. Nenhum dos dois achou nada. Depois o corte foi feito. O Apto não marcou a falta. E o lateral ali é para o Palmeiras. Já já nós vamos mostrar pra você. Sempre aquela pergunta que a gente deixa antes da partida. Dos favoritos. O que a galera tá pensando. Tá imaginando. Tá esperando desse jogo. O Botafogo domina a bola por lá com o Leandro Inácio. Leonardo Inácio. Tem Leandro Ávila. Tem Leonardo. Leandro Ávila. Inácio. É que o ala direito chama Leonardo. Esse que tá com a bola aí. O ala esquerdo chama. Leonardo Inácio. Aí o toque no meio do Carlos Alberto. Botou na frente pro Godó. Ele tava em contato com o Arthur. A bola não chegou porque pintou o corte do Alexandre. Aí o Padei. É muito difícil você imaginar que o Lopes vai ficar lá na frente. Porque ele tem essa característica de voltar pra buscar jogo Casagrande. É a característica do Lopes é essa. Ele é de armador, né? Ele gosta de chegar de trás. E você vê que o ambiente modifica. O sentido que saiu do treinador que ninguém queria, principalmente a torcida. Que o Márcio escalou três volantes igual fazia o Sassu Roto. Só mudou, né? Tirou o magrão e colocou o Flávio. E tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Sem polêmica alguma. Então a presença do Sassu Roto é que tava realmente deixando o ambiente pesado. Não por culpa dele. Mas sim por antipatia mesmo da torcida. Pelo jeito que ele trabalha. O que ele entende de ser o futebol, que é um futebol de resultado. Talvez sim. Talvez até por antipatia gratuita. Futebol acontece nessas coisas também. Que ele tenha capacidade, isso pode negar. Tem que ver se a capacidade dele agrada a torcida que ele trabalha. Se encaixa por ali, né? Exatamente. Aí falta que favorece o time do Palmeiras. O Apistocou pra Pedrinho. Verdão vem pra cima. Aí pra cima do Batafogo. Aí Pedrinho faz o trabalho. O Edmilson já ficou pedindo. Ele tenta furar o lançamento do Flávio de Edmilson. Vai disputar o lance. Vai disputar a jogada com o Leonardo Inácio. É uma vantagem do jogador do Batafogo. Em relação a essa antipatia com o Celso Roto. Até ele dizia que os números jogavam a favor dele. O aproveitamento dele no Palmeiras era melhor do que o do Filipão. Mesmo assim sofria duras críticas. Aí o Batafogo de lado no ataque. Dodô. Escola de cabeça. Deu de graça pra Tadei. Taca mais atrás. Pintou bolinha na parada aí. Pintou gol aí, hein? Tem gol aí. Vamos ver. Vamos ver o que que aconteceu. Olha só o Santos. Marcelinho faz o primeiro dele de falta. Jogando com a camisa do Santos. Marcelinho de falta. Um para o Santos. O zero para o Grêmio. Já nós vamos ver esses gols. Depois você vai rever no show do intervalo. Esse negócio de números que o César falou é um caso meio complicado no futebol. Que o Dodô era criticado no Santos e rebatia da mesma forma. Vê meus números. Vê os gols que eu faço pelo Santos. Mas não tem título. Então sem título não interessa gols. Não interessa pontos. Então o problema do Celso Roto também era esse. Ganhou muitas partidas. Fez muitos pontos. Mas perdeu o Libertadores. Perdeu o Paulista. Quer dizer, o torcedor quer resultado no final. Vai lá. Botafogo para frente. Vai se mandando o Andrei. Olhou o Leonardo. Ele nasce lá pela esquerda. Arthur se mexe. Dodô fica orientando. A jogada passa aqui pelo Carlos Alberto. Tenta o lance com o Arthur. Encara a marcação. Fica no chão. Pede falta. E a torcida do Botafogo já gosta. Porque vem a esperança sempre. De gol de uma bomba do Andrei. Como já disse. O Renato Ribeiro. Ele estreou no último domingo. Jogando contra o Cruzeiro. E fazendo um gol de falta. Mas também é bom lembrar que no último domingo. O Arce também fez um gol de falta. Depois dessa cobrança. Nós vamos botar a opinião dos amigos. Sobre quem é favorito para esse jogo. E depois vamos deixar a primeira pergunta. Durante o jogo. Que diz respeito a essas faltas aí. Vai o Andrei para a cobrança. Ele pega a filha na bola, amigo. E perna esquerda ele pega firme na bola. Barreira de cinco jogadores. Mais dois do Botafogo perturbando por ali. A distância correta. Lá vem bomba. O Marcos está preocupado com o gol do canto direito. Deixou o lado esquerdo. Lá vai o Andrei para a cobrança. Perna esquerda. Partiu. Bateu. Falhou a bomba. Aí Leandro Ávila. Os que trabalham aqui pela direita. Quem domina é Leonardo. Carlos Alberto. Olha o lançamento. Gol. É do Botafogo. Ronaldo número sete. Aos treze minutos do primeiro tempo. No cruzamento que veio da direita. Ele é pequenino. Ele é muito pequeno, Ronaldo. Mas foi esperto. Se antecipou. Olha ele aí, ó. Pequeninho, pequeninho, Ronaldo. Se antecipou aos grandalhões da defesa do Palmeiras. E deu aquela cabeçada que não dá nenhuma chance para o goleiro. Apenas desvia com a cabeça a bola e bota como se fosse um chute cruzado. Não deu nenhuma chance para o goleiro, Marcos. Um para o Botafogo. Um zero para o Palmeiras. Gol de Ronaldo. O Ronaldo tem 25 anos. Veio do americano de Campos no meio do ano. E tem um metro e setenta e dois. Estou falando que ele é baixinho. Um metro e setenta e dois. Quer dizer, na altura média do brasileiro. Mas quando a gente diz baixinho, baixinho é nação. Há jogadores com um metro e oitenta. Daí para lá. E os zagueirões do Palmeiras ali, né? Se bem que esse não quer dizer nada, que é mais ou menos a altura do Pelé. Leandro do Ávila bate para cima de qualquer maneira. Bocca de cabeça o Alexandre. Tenta botar o Palmeiras. O Palmeiras vai tentar pressionar. Um para o Botafogo. Zero para o Palmeiras. Pedrinho domina. Aí o Tadei. A devolução com o Pedrinho. Faz a abertura para a Lopes. A bola correu demais. Segura por trás. Fabiano para tirar de qualquer maneira. Jogou na galera. É lateral para o Palmeiras, que tem pressa. Está vendo aí o Fabiano? Fez sinal de positivo. O Palmeiras vem chegando. Aí o Fernandão. Recebe o ar. Se ninguém abriu lá pela direita. Ficou torto o time do Palmeiras. Só agora vai chegando Edmilson. Vai levando com ele a marcação do Andrei. Outra vez ninguém aparece do Palmeiras para ajudar. Cruzamento. Tinha tudo para o gol de empate, o Lopes. Tudo, 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 tudo. Olha como ele está sozinho. E o Casagrande botou a mão no peito, assim. Como quem diz. Se fosse eu ali, tinha ajeitado no peito e mandava a bomba. Tinha que ter dominado a bola. O zagueiro pulou na frente dele e furou. Não alcançou. Então ele já estava fora da jogada. Era só dominar a bola. Ele tem categoria para isso. E botou o cara na saída do goleiro. Dá um tapa. O que ele sabe fazer. Vamos ver daqui a pouco a repetição. Quando é esse lance que o Casagrande está falando aí. Porque realmente ficou assim. A pessoa que ele estava... Ele não precisou nem pular para cabecear. Ele abaixou a cabeça, inclusive. Pois assim que der, nós vamos repetir. Vamos para aquela pergunta. Dos favoritos. Quem será que a galera está achando que vai ganhar o jogo? Vamos ver. Empate 13%. Palmeiras 43%. E Botafogo 44%. Equilíbrio total. Na opinião dos amigos internautas. Esse jogo está hoje sendo transmitido para todo o Brasil. Quer ver? Olha só. Edmilson cruza. Ali. Dá para ter ajeitado mesmo. Sozinho, né? O zagueiro estava muito na frente. Perdeu o tempo da bola. E só olhou para trás. A bola já estava em cima do Lopes. Era dominar ele e faria o gol. Mas de qualquer jeito, Cazegas, era mais fácil fazer esse de cabeça do que o outro que o Ronaldo fez para o Botafogo. Ah, isso é verdade. Olha, sozinho dentro da pequena área. Aí o Pedrinho. E cada marcação do Carlos Alberto. Toma ele à frente o Carlos Alberto. Em cima do Lancio Simo marca a falta. Falta que favorece o time do Palmeiras. Um para o Botafogo. Zero para o Palmeiras. Vamos passando dos 16. Nos aproximando. E 17 minutos neste primeiro tempo. 1 a 0 Botafogo. 1 a 0 fogão para cima do Verdão. E o Ronaldo, que fez o gol, está substituindo o Rodrigo, artilheiro do time no Brasileiro, que não está jogando porque está machucado. O Abel está gritando ali. Pedindo para o Carlos Alberto marcar mais o Pedrinho. Então a gente já vai sentindo que o Pedrinho, o Carlos Alberto é o homem da marcação do Pedrinho. É o 11 do Botafogo marcando o 11 do Palmeiras. Tem gol aí, amigo. A bolinha passou rapidinho aqui, mas passou. Vamos ver. O que que eu vei? Um para a Portuguesa. Zero para o Vasco. Ricardo Oliveira. O time do Candinho. 1 a 0 em cima do Vasco. Olha o cruzamento. Bola para a área. O Abel não tira de lá. Portuguesa. A Portuguesa que está sempre por ali. Perdeu dois jogos seguidos. Ficou com 26. Mas se ganha isso vai para 29. Encosta de novo na briga pela classificação. Caiu o Lopes. Trabalha pela direita. Cruzamento. O Pedrinho. Que abencheu para baixo. Subiu o Wagner. Para fazer a derrota. Outro pequenininho foi lá no meio dos grandalhões. Para fazer o toque de cabeça. Glândalo. A gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Caçulinhas do Brasil. Salve o seu. Aí o Leandro Ávila. Toca pelo meio o Carlos Alberto. Vai melhorando o jogo. Dênis. Será que a gente já pode mostrar um daqueles gols lá? Gol do Santos. Gol do Sobretude. Vamos ver. Já vamos mostrar o gol do Marcelinho. Na cobrança de falta. Primeiro gol de falta do Marcelinho. Um para o Santos. Zero para o Grêmio. Aqui um a zero. Botafogo no lançamento. O Marcos saiu do gol para fazer a defesa. Ameaçou sair jogando com pressa ali. Não jogou não? Você viu que o Andrei já fez uma cobrança de falta? E o Arce não bateu uma para o gol não. Só fez o cruzamento. Mas a pergunta vai. Na sua opinião, torcedor. Quer ver? Coloca aí para nós. Coloca a pergunta aí. Quem é o melhor cobrador de falta? Arce ou o Andrei? Olha lá. A internet. Deu sua resposta. Deu uma navegadinha lá. Nos ajude aí. Na transmissão de Botafogo e Palmeiras. Já vamos aí com 19 minutos. Primeiro tempo. Um para o Botafogo. Zero para o Palmeiras. Domingão do Falcão. Vem depois das emoções do futebol. E hoje tem Ivete Sangalo. Show de emoção. E tem ainda a super estrela Cláudia Raia. Do amigo Fausto Silvio. Domingão do Falcão. Aí partiu o Botafogo. Leonardo fica no chão. A falta cometida em cima dele. Vem o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo para o Flávio. Confere aí, Sousa. Confere. É o terceiro cartão amarelo dele. Bem aplicado o cartão. Segundo o Botafogo, Leonardo puxou. E foi... Levou uma rasteira. E o juiz em cima marcou e deu o primeiro cartão do jogo. Primeiro cartão do jogo, portanto, para o volante Flávio. O time do Palmeiras. Já vamos com 20 minutos neste primeiro tempo. Um. Para o Botafogo. Zero para o Palmeiras. Edmilson na marcação. Andrei faz o toque para o meio. Para Leandro Ávila. Olhou para o jogo. Esqueceu de olhar para a bola. Perdeu. Aí o Lopes. Mas é um batalhador. O Leandro recupera. Edmilson. Daí para Arce. Toca mais atrás. Alexandre. Ele vem buscar ali pelo meio a Fernando. Aí Edmilson outra vez. Já se mexeu o Flávio. Ele prefere o toque um pouquinho mais à esquerda. Aí o Paulo Assunção, que pouco participou do jogo. Está bem. Pedrinho. Lopes. Vem chegando o time do Palmeiras. Vem chegando inteiro. Edmilson tenta. A sobra. É do Botafogo. A sobra é de Ronaldo. Homem do gol. Faz o toque do meio para Carlos Alberto. Tem Arthur pela direita. Dodô pelo meio. Os dois se cruzam por ali. Carlos Alberto prende o lance. E busca o trabalho lá na esquerda. Com Leonardo Inácio. Aí outra vez Carlos Alberto. A enfiada de bola com Leonardo Inácio. Dentro de uma jogada bonita. Trabalha na perna esquerda. Chega por lá o Ars. Depois vem o Alexandre. Os dois dando duro em cima dele. Alexandre toca na bola. Ela vai pela linha de fundo. E é escanteio que favorece o time do Botafogo. Queima dura. Corte. Desmaio. E agora, doutor. Você não pode perder a estreia do doutor Traus. E o Varela no Fantástico. Era bom jogador de basquete. Agora o médico excepcional. Aí vem bola para a área. Cortou lá no meio Lopes. E outra vez a lateral para o Botafogo. Portanto, até aqui. Um para o Juventude, zero Santa Cruz. Um Santos, zero Grêmio. Um Portuguesa, zero Vasco. Um Botafogo, zero Palmeiras. São jogos. E a bolinha já avisou por aí. Já deu uma dica para nós. Que os gols vinham saindo. E aí falta, através. Falta que favorece o time do Botafogo. Falta do Galeano. Ele foi de primeira lá jogada. Deu o bote, errou e fez a falta. Acabamos aí com 22 minutos, Casagrande. E o Palmeiras parece que não se achou muito não, né? O Botafogo está melhor. Está melhor. O Botafogo está atacando mais. Tem mais velocidade no contra-ataque, principalmente. E o Palmeiras ainda falta criatividade. O Pedrinho não está bem na partida até o momento. Então, quando não consegue criar nada. Aí vem o Balneário do Palmeiras de novo. São cinco do Botafogo esperando por lá. São seis do Palmeiras a marcação e mais o goleiro Marcos. Tem dois na barreira por ali. O Pedrinho e o Arce. Olha o cruzamento. Está no meio. Ajudando ali atrás. Quem tirou foi Flávio. Bota pressão o Botafogo. Leandro Ávila. Outra vez lançamento para a área. Sobre Alexandre. Sobre do André. Rolou de lado. Leonardo. Cruzamento para a área. Subiu lá no meio. Capitão Fernando para tirar a pressão total do Botafogo. Fernando. Escapou bem. Roubou bem a bola e tenta ligar o contra-ataque do Palmeiras. Agora são seis jogadores do Palmeiras contra cinco do Botafogo na defesa. Aí Fernando. Mais abertura com o Arce pela direita. Lá vem cruzamento na tentativa do Lopes. Subiu o goleiro. Melhor para o Lopes. Não vale mais nada. Já marcava ali a falta. O Carlos Eugênio Simon. Marcando a falta do Lopes em cima do Wagner. Ah, não. Daí é que eu digo o seguinte. Se são dois. Zagueiro. O zagueiro é um atacante. Se é no meio campo. Eu duvido que o juiz dê uma falta nessa. Dessa. Eu discordo dessa marcação. A jogada estava no alto. Nenhum dos dois jogadores tinha ocupado o espaço. Os dois subiram e se chocaram. Não existe na regra o que costumam dizer. O goleiro não pode ser tocado no alto. Portanto, não houve essa falta. O vice inventou. Até porque a regra é clara, né, Ronaldo? Exatamente. Mas costuma-se dizer. Como bola estourada da defesa. Enfim. Mas não existe isso. Não houve a falta. Aí, aos 24 minutos, a bolinha passou. Passou avisando que tem gol aí. Tem gol no pé. E é gol importante. Segundo do Santos. Viola. Dois para o Santos. Zero para o Grêmio. E a portuguesa. Ricardo Oliveira fez um. Agora fez dois. Olha o cruzamento. Bola para a área. Fecha o Botafogo. Dois portuguesas. Zero Vasco. Aí veio o Botafogo de novo. O toque para o Arthur. Girou de um lado para o outro. E tenta achar um espaço. Deu duro em cima dele. Pedrinho tomou. E parte. Tentando ligar o contra-ataque do Palmeiras. Bobiou. Se atrapalhou. Perde ali no meio. Lá veio outra vez o Leonardo. Meteu para a área. Dodô. E ele perdeu. O Bandeira estava marcando impedimento. O Bandeira aqui. Pela direita do Renato Miguel. Estava marcando impedimento do Dodô. Mas é incrível a forma como ele estava realmente impedido. Não é nada. Mas olha como ele perdeu o gol ali. Não é normal o Dodô perder um gol. Desce ali na perna esquerda não. Estava impedido o Arnaldo? Estava impedido. Ele estava na frente no momento do passo. Pouco na frente. Mas estava. Em nove jogos pelo Botafogo. Dodô marcou um gol. Você já vai ter muitos gols no show do intervalo. Gols de Santos e Grêmio. De Portuguesa. E Vasco. Também de Juventude. Santa Cruz. Vai ter melhores momentos. De Santos e Grêmio. De Portuguesa e Vasco. Aqui de Botafogo e Palmeiras. Tudo pra você daqui a pouquinho no show do intervalo. A Itadeia arriscou. Pera na direita. Bateu forte na rede. Pelo lado de fora. Globo. A gente se vê por aqui. Topper. Para você jogar o futebol dos seus sonhos. Italiu Wagner. Você viu lá o Dodô? E o Botafogo vai saindo. Aqui nós já vamos com 25. Vamos pra 26 minutos. O Andrei fica com a bola por ali. Ela toca no Edmilson. Quem domina é Leonardo Inácio. Briga pelo meio lá. O Flávio tentativa de recuperação de bola. Mas ela chega pro Dênis. Olhou aqui na direita. Fez o toque na fogueira. Também chegou rasgando. Chegou rasgando e chegou pegando. E vai tomar cartão. Porque ele foge dos juízes pra não tomar o cartão. O Eugênio agora tem que mostrar rigor, Arnaldo. Vai chamando o Tadei ali pro campo pra mostrar o cartão. O Tadei foi com uma força desproporcional. Não havia necessidade de entrar da forma que ele entrou. Ele pode dividir uma bola. Pode dividir de forma forte. Mas não da forma que dividiu. Chegou atrasado e pegou o zagueiro do Botafogo. Aí a repetição pra você, pra que não fique nenhuma dúvida. A entrada mais dura do Tadei. Em cima do Leonardo. Lateral do time, ala, né? Do time do Botafogo. Já que joga no 3-5-2 do Botafogo. Partiu o Leonardo. Botou na frente. O Tadei acreditou. Tadei veio por trás. Ele fez o toque. A bola passou. O Marcos pegou. Amigo, não dá nem tempo de mostrar. Ia mostrar o gol do Santos. Depois ia mostrar os dois juntos. Quer ver o que aconteceu agora? O Santos já faz 3x0 em cima do Grêmio. Quem é que fez o terceiro gol do Santos? Canindé faz o terceiro gol do Santos. Garoto novo. Canindé faz o terceiro gol do Santos. 3 para o Santos. 0 para o Grêmio. Olha que 3x0 em cima do Grêmio. Amigo, não é qualquer um. Vai não, quer dizer, Grêmio. É, a pressão começou a pegar na Vila, né? Depois da derrota com o Corinthians. Só tem que começar a correr atrás. Viola, principalmente, não fazia agora 3x0. O torcedor está pegando no teto. É, vamos começar a fazer porque hoje, do jeito que está, o torcedor mandando nos clubes. É, mas isso aqui é importante. Não se pode unir vitória, recuperação, com o torcedor invadir. De forma nenhuma. Invadir o CT. Isso é invasão de domicílio. É tentativa de agressão. E o pior é que eles acham que estão certos. Isso se enquadra em vários, em vários artigos. Aí, David, sei lá como é que chama, porque eu não sou advogado aí, mas se enquadra em vários artigos, se enquadra. O torcedor não pode fazer. Tico em um ar, se jogou para a área. Olha a chance do gol. Não está valendo, não. Subiu a bandeira do outro lado. O Edmilson Macedo marcando o impedimento do Galeano. Esse, você viu lá, marcou o impedimento. Ih, Analdo, complicado, hein, Analdo? É, mas está na frente. O Galeano, no momento do passe, você vê que ele está com o corpo pouco na frente do penúltimo zagueiro, do penúltimo jogador do Botafogo. No momento do passe, ele está com pouco na frente. É, complicada a marcação ali, mas o Bandeira deu o impedimento, anulou o gol do Palmeiras. Mas fica claro aí que a jogada alta, aérea, é um bom negócio. Por quê? Porque o Lopes já perdeu um gol, o Pedrinho, o Cláudio fez outro de cabeça, e agora estava um pouquinho impedido o Galeano. Mas as três principais jogadas de ataque do Palmeiras, em 29 minutos nesse primeiro tempo, foram com cruzamentos de bola na área. E pode se repetir agora a bola para o Pedrinho. Esperto o Pedrinho, saiu da bola, deixou o toque do Leonardo por baixo, é escanteio, que favorece o time do Palmeiras aqui na esquerda do ataque. Arce vai chegar para a cobrança. O Andrei vai ali organizando a defesa do Botafogo, o Edmilson está por lá, o Lopes também. Chega o Galeano, chega também o Alexandre. São quatro jogadores do Palmeiras. São seis do Botafogo na marcação. Arce vai para a cobrança, bateu ali no primeiro pau, o Leandro cortou, e insiste o time do Palmeiras. A tentativa era do Flávio, a bola ficou prensada. Aí o lançamento para o Arthur. Está bem, tomou ele à frente e falta do Arthur. Vem pressa o Palmeiras. Já já vamos ver os gols do Santos. Vamos para 30 minutos. Aí o Arce faz o trabalho. Fechou no meio com o Flávio. Lopes, lançamento para o Edmilson. Quem tirou de cabeça foi o Fabiano. Mota pressão o Palmeiras. Esse é Fernando. Faz a finta, limpa bem o lance. Arce vai passar. Prefere o cruzamento. Lopes subiu. Escutou o lance com o Dênis. Caiu o Wagner para fazer a defesa. O jogo não para, amigo. E tem gol. A bolinha passou aí. Agitando de novo. Terceiro gol de Ricardo Oliveira. Três para a portuguesa. Zero para o Vasco. O time do Candi está detonando o time do Vasco. Isso é sinal de muitos gols para você no intervalo. Um show de gols no show do intervalo. Aqui vamos chegando aos 30 minutos. Primeiro tempo, um para o Botafogo. Zero para o Palmeiras. Não tem pressa o Botafogo porque é tocando ali atrás com o Fabiano. O Marciaraú está gritando ali do lado. Continua melhor o Botafogo ou agora o Palmeiras cresceu no jogo Casagrande? Não, o jogo está igual. O Botafogo joga mais com a bola no chão, né? As chances do Palmeiras são sempre de cruzamento, como você mesmo já destacou. E é um ponto forte do Palmeiras. Só que não tem vendalho, um cabeceador mesmo. Um jogador de área que cabeceia e faz o gol. Um tuta. Ou um Fábio Júnior. O Fábio Júnior está no banco. O tuta não está jogando. Então os cruzamentos são feitos com qualidade pelo Arce, às vezes pelo Fernando, mas a conclusão não é da mesma forma. E o André dá uma riscadinha, ó. No meio da praça. Ele vai para a cobrança assim mesmo. Eu acho que ele bate mais do Arce. Você acha que ele bate mais do Arce? Eu acho. Vamos ver a resposta do torcedor. Olha, às vezes não é força, é jeito, hein? Ele bate com muita violência. O Arce coloca bem. Vamos ver. Aí partiu o André. Lá vem pancado na perna esquerda. Fica preocupado o Marcos. Está muito longe, mas para o André não tem distância. Partiu o André, perna esquerda. Subiu demais. Vamos ver os gols do Santos aí. Vamos lá ver. Vamos ver gols do Santos. Lá na vida do Miro. Esse é o primeiro, Marcelinho. Olha o outro que não tem distância, ó. O do Marcelinho na cobrança de falta. Depois do segundo gol do Santos, do Viola. Viola tomou a bola, partiu. Bomba de perna esquerda. 2 a 0, Santos. O Tessana, vamos ver no show do intervalo. Tem quando alguma coisinha para você no show do intervalo? Já tem três gols da portuguesa para o show do intervalo. Já tem gol do Juventude contra o Santa Cruz. Tudo isso para você no show de gols, no show do intervalo daqui a pouquinho aqui na Globo. Domingo é dia de futebol na Globo e depois é dia de Fausto Silva no Domingão do Faustão. Aí é de Milson. Olha o cruzamento. Tentativa do Pedrinho. Leandro Ávila atira. Puxa de bicicleta. A galera gosta. O jogo é bom. Aí está bem. Vem para ver o lance em cima do Dodô. É um jogo que também não teve nenhum gol, não é um jogo importante. Tanto clássico, íter e atlético. E nós vamos ter melhores momentos no intervalo, né? O torcedor do Flamengo, ele fica a caminho do Flamengo, conjunto da torcida do Palmeiras. Aí vamos conferir aqui o tempo e o placar. 33 minutos. Primeiro tempo. Conferindo o tempo e o placar. 33 minutos do primeiro tempo. Um para o Botafogo, zero para o Palmeiras. O cartão amarelo para o Dodô, que veio por trás, fez uma falta boa. O cartão amarelo, portanto, para o Dodô. Faz o cartão amarelo no jogo. E agora é a vez do Arce. 10 faltas cometidas pelo Botafogo. 7 faltas cometidas. E aí a falta que favorece o time do Palmeiras. Mais uma vez, dizendo para você, tempo e o placar do jogo. Vamos para 34 minutos. Um para o Botafogo, zero para o Palmeiras. E Arce vai para a cobrança. O Andrei tentou duas. Não se deu bem nenhum. Uma pegou mal, pegou na barreira, outra desolou. Aí vem o Arce. Chique Arce. Pé direito, partiu a sua bomba. Mas estava muito próximo da bola ali. O Arthur que até desabou. Uma bolada que levou na cobrança do Arce. Ele fez a barreira, a distância correta, de 9 metros e 15, Arnaldo. Mas aí veio o jogador, atravessou na frente e ficou dentro, no limite dessa distância regulamentar. Tomou uma pancada, uma bolada na cabeça ali, desmontou por lá. Mas não teria que voltar essa cobrança de falta, Arnaldo? Já que o Arthur entrou por ali? Claro. Ele estava a menos de 9 metros e 15. E quando isso acontece, o juiz pode mandar voltar e deveria ter mandado voltar. Veja, na cobrança da falta, ele se mete e corta. Muito mais próximo que na linha que ele tinha feito, 9 metros e 15. Ficou sentido, hein? Vamos torcer para que seja só uma torreira por ali, porque a pancada foi grande, hein? Valvão, quando eu falei do Andrei, é o seguinte, os dois batem muito bem faltas, o Andrei bate todas no Botafogo e o Arce bate todas no Palmeiras. Mas o índice do Andrei, no último campeonato, foi melhor. O Andrei fez 12 gols no Campeonato Paulista e mais ou menos uns 6 ou 7 de falta. E o Arce faz 1 ou 2 e cruza, né? Ele dá mais paz para os 4 gols. Está tudo bem com o Arthur ali. Está tudo bem com o Arthur ali. Tem uma bolinha, passou, agitou e mostrou que tem gol. Que gol será? Vamos ver. Cadê? Olha só, o Marcelinho demorou para fazer 1 e falta, agora fez 2 já. Segundo gol de Marcelinho, fez o quarto gol e Luiz Mário faz o gol do Grêmio. 4 a 1 para o Santos em cima do Grêmio. Tudo isso daqui a pouquinho para você. No show do intervalo Globo, a gente se vê por aqui. Com a cerveja que desce redondo. E aí a falta favorece o time do Botafogo, o Andrei vai para a terceira dele. O Arce bateu 1, desabou lá o Arthur. O Andrei pegou mal na bola, jogou na barreira 1, depois pegou com muita força, mas jogou quase fora do estádio. Aí o Andrei outra vez para a cobrança. A pergunta está valendo para vocês, daqui a pouco a gente fecha a pesquisa aí. Quem bate pela falta? Arce ou Andrei? Lá vai o Andrei, sempre na perna esquerda. Partiu, saiu a bomba, é assim, é na direção do gol. Assim é na direção do gol, tem que se acertar pelo caminho, foi o Paulo Assunção. Foi o Paulo Assunção quem faz a cobrança, tem pressa o Palmeiras, perde por 1 a 0. Carlos Alberto recupera, este é Ronaldo. Faz a abertura para o apoio de Leonardo Inácio. Partiu Leonardo Inácio lá pela esquerda, canhoto, trabalha, puxa o cruzamento, absolutamente ninguém pelo lado de cá. Apenas o Tadei para fazer o corte. Aí o Lopes. De primeira para Edmilson, Edmilson para ninguém. Até agora não apareceu no jogo do Edmilson e o Márcio Araújo tem no banco o Fábio Júnior e o Donizete. Seria o caso de tentar alguma alteração pelo menos no intervalo, Casagrande? Ah, eu acho, eu acho, do Donizete. Olha o lançamento do Fernando Inácio, ele é perigoso, o pé direito tentou tocar para trás, ele viu a chegada por ali. Do Ronaldo tentou o toque, quem cortou foi o Fernando, tenta puxar o Palmeiras à frente de novo. Eu acho que o Tanto Dolizete que vem com problema muscular não consegue jogar no Palmeiras como o Flávio Júnior. Assim, mais presença de área do que o Edmilson. Uma enfiada de bola do Flávio para o Arce. Lá vem o cruzamento. Antes de Edmilson, foi o Andrei quem fez o corte. Leonardo Inácio toca para o meio. Botafogo tenta sair jogando. Esse aí é o Denis. Tome bola para frente, de qualquer maneira, mais se livrando da bola, tentando o passe para o Dodô. Então chega por lá o Paulo Assunção, faz o recuo para o Marcos. Marcos volta com categoria ali. Doutor, eu dou para o Paulo Assunção. Marcos vai hoje à noite direto para o Rio de Janeiro para se apresentar à seleção brasileira. O Arce volta para São Paulo e amanhã se apresenta à seleção do Paraguai pela manhã. A seleção brasileira que vai chegando aos pedacinhos. Eles garantem, eles juram por tudo que é sagrado da vida. Não, vai chegar todo mundo sábado, porque nós vamos exigir, nós vamos nos tribunais, nós vamos na FIFA. Cada um joga o dia que quer, cada um chega o dia que quer. E eles não têm sequer força política. E depois dizem que tem cargo importante na FIFA. Não tem sequer força política para mudar o jogo da quarta para quinta-feira. O regulamento não diz que o jogador tem que ser um regulamento da FIFA, que tem que se apresentar tantos dias antes. É normal que queiram jogadores como o Rivaldo. O Rivaldo, o Rivaldo, o Rivaldo nem está no banco. Mas para jogar o Real em Barcelona, outros jogadores importantes, jogando torneios importantes. Mas então passa o jogo de quarta para quinta. Quer dizer, não tem força política, não tem estrutura para trazer o jogador nem força política para mudar o jogo. Mas falam uma barbaridade, porque nós somos isso aqui, nós fazemos, acontecemos. O Brasil precisa ganhar de qualquer maneira na próxima quarta-feira na altitude de La Paz. O futebol brasileiro, amigo, está feia a coisa. Aí o Fabiano. Puxou no intervalo, nós também vamos lá. A Granja Comari, saber como é que está a preparação. Primeira coisa que a gente quer saber, quantos jogadores tem por lá. Aí o Botafogo vai para o ataque. Foram 23 convocados. Quantos será que tem por lá agora para trabalhar? Pedrinho tenta. Leandro Ávila. Toca de lado para Leonardo. Dodô recebe pelo meio. Puxou de lado para Denis. Vem tocando o time do Botafogo, o Dodô. Tomou a trombada, pediu a falta. Os Luís deixou seguir. E o Marcos faz a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Em Bratel, sua única empresa de telecomunicações. Aí vem Edmilson. Lopes recebe. Mas o toque de lado. Aí o Domina de Arce toma em cruzamento. Foi Edmilson outra vez. Antes dele. O Andrei tirou de cabeça. O Maçara hoje começou o jogo mais calado. Agora gritando bastante. O último foi com o Tadei. Tadei vem jogar, pô. Ele quer o time marcando, mas no ataque o Tadei avançando um pouquinho mais. Olha aqui o time feio de bola do Tadei. Para o Pedrinho. Ele é perigoso. Linha de fundo. Levantou a cabeça. Olhou. Tocou para trás. Wagner. Salva o Botafogo. Flávio chegou. E esse é o jogador que faz a diferença. É o Pedrinho. Ele recebeu a bola. Era rápida. Corriu o risco de sair pela linha de fundo. Mas ele olhou. Levantou a cabeça. Tirou o olho da bola, Casagrande. Para quem eu vou dar? Botou no pé certinho no pé do Flávio. É isso que está faltando mais no Palmeiras. Ou faltou o Palmeiras no primeiro tempo. O Pedrinho aparecer mais no jogo. Chamar mais no jogo. Mais a responsabilidade. Criar mais. Entrar no espaço vazio como ele fez agora. Então com o Pedrinho girando. Pegando mais a bola. É claro que o Palmeiras tem mais qualidade. Agora sim foi falta no Wagner. Ele defesa a defesa parcial. Depois foi lá e dividiu com o Edmilson. E segurou o Edmilson. Pois chutou a bola. Quando ele já tinha a bola sob o controle. É só 41 minutos. Tem gol aí gente. Vai ser um show de gols. Um show do intervalo. Gol do Vasco. Romário passa a ser o artilheiro do campeonato isolado. Mais um gol Romário. Três para a Portuguesa. Um para o Vasco. Quatro para o Santos. Um para o Grêmio. Um para o Juventude. Zero para o Santa Cruz. Aqui um para o Botafogo. Zero para o Palmeiras. Daqui a pouquinho. Show do intervalo para você. Um show de gols. Mais melhores momentos de Inter e Atlético Mineiro. Melhores momentos de Santos e Grêmio. Melhores momentos de Portuguesa e Vasco. O Romário fez o décimo quarto gol no campeonato. O Lopes tenta a finta. Fica na frente dele o Ronaldo. Toma ali o espaço. Toma ali também a bola. Parte com a bola dominada. É o Lopes mesmo quem vai para cima dele. Vem cometer a falta aqui na intermediária. Perdeu a bola na intermediária ofensiva. E cometeu a falta na intermediária defensiva. Aí saiu o Lopes. E você vê que nós vamos chegando já aos 42 minutos. Primeiro tempo. Um para o Botafogo. Zero para o Palmeiras. Sendo assim o Palmeiras ficaria com 35 pontos. Mas o Inter que está empatando. Sempre partindo. Pode se ficasse assim. Depois do lance. Carlos Alberto pisa na bola. Faz a finta. Lança para a área. Alexandre tira de cabeça o Leandro Wadler. Bater para o gol não é a dele não. Está falando. Agora sim chegou a de por ali. Leonardo Inácio que bate bem. Mas explodiu em cima da defesa. O Leandro Wadler é um belíssimo jogador. Experiente. Competente. Mas bater para o gol não é muito negócio dele não. Aí o Edmilson. Leva vantagem inclusive na falta. Aí quando toca, toca errado. Leonardo Inácio mexe de lado. Dele sai jogando. Vamos ter um minuto de acréscimo. Determinou o Carlos Eugênio Simons. Já temos 42. Vamos para 43. Ele vai até os 46 minutos. Deste primeiro tempo. Daqui a pouquinho nós vamos ter. O show do intervalo com o show de gol. Toca a bola. O Botafogo. Vamos saber. Quem é que cobra a falta melhor na opinião do amigo. Que está assistindo o jogo. E está cooperando conosco. Navegando na internet. Quem será? Será que o Casagrande está certo? Casagrande disse que era o Andrei. Vamos ver. Mas já a resposta. Antes que apareça não. Pode ser arte. O Andrei. Não vai. Foi antes de responder. Vamos ver lá. Andrei 33%. Carce 77%. Olha o Botafogo. Dodô. É o nome dele. É o nome dele. Ele é os 43 e 30. Impedimento não. A Andrei vai conferir já já. O 2 explodiu a bomba. Na perna direita. Aí o gol do Dodô. 2 para o Botafogo. 0 para o Palmeiras. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. 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 A gente não dava condições para ele. O zagueiro do Palmeiras. Aí o Fernando. 2 a 0 o Botafogo. Vamos para 45 minutos. Carlos Eugênio. O Simão prometeu o jogo até 47. O Marcelo Aújo vai ter que mostrar. Que além de ter o time do lado dele. Ter os jogadores do lado dele. E que ele entende aí da receita do... É, ele tem que mexer no time, né? No ataque. O Palmeiras não consegue criar a jogada. Não finaliza. Falta a presença de área. Acho que o Fabio Júnior ou o Donizete estiver legal. Seria uma boa opção. O Dodô é um ótimo jogador. Ele não é consistente, né? Ele não consegue se manter num ritmo. Ele estava desaparecido no jogo. De repente faz um belo gol como esse. E aí vai o Arce para mais uma chance. O Andrei teve três. O Arce teve apenas uma. Vamos ver. Vai partir o Chique Arce. Partiu o pé direito. Bateu. Váquio. Desceu tudo o gol para fazer a defesa. Mister M está de volta. O Mister M regenerado. Ensinando truques para a criançada. Não vai dar para perder Mister M. Fantástico. Logo depois do Faustão. Trabalho de Leonardo Inácio. Marcação chega dura em cima dele com o Arce. Nesta quarta-feira, amigo. Vá preparando o seu coração. Bolívia e Brasil. E pode estar jogando a classificação. Enquanto nós começarmos a transmissão para você desse jogo. O Brasil já pode até saber se a vitória já o classifica. Porque o Uruguai e o Equador vão jogar num horário antes. Se o Uruguai não ganhar. O Brasil precisa ganhar da Bolívia para já classificar. E São Luís do Marão ser uma festa contra a Venezuela. Vamos lá. Final do primeiro tempo. Vamos lá. César Augusto, Renato Ribeiro. Aqui com o Dodô. Dodô, você não marcava seis partidos. Um gol para trazer tranquilidade para você e para o Botafogo agora. É bom. O Botafogo parece que está se encontrando. Quando o time joga bem, a gente participa bem. O importante é que sai o gol. Sai um peso legal aí. Vamos ver se no segundo tempo faz mais e consegue a vitória. César Augusto. Conversar com o Pedrinho. Pedrinho, principalmente no segundo gol do Botafogo. Você se mostrou bastante irritado. O que está acontecendo com o time? O que te irritou? A gente está vendo que o líbero deles é que está saindo para o jogo. Tem que ter uma marcação forte. Aí, deixa eu fazer o gol. Agora é mais difícil. Vai ficando mais difícil. Parte de criação. Tem que ter alguma mudança, você acha, no time? Eu sei que é do Marcos Araújo isso. Mas vocês estão sentindo alguma dificuldade? Não, acho que tem que ter atitude. A gente está precisando de atitude. Muito bem. Está aí o Pedrinho dizendo. Será que o garotão concorda? Para quem que ele estaria torcendo? Para o Botafogo? Ou para o Palmeiras? Esse está torcendo para o Palmeiras, claro. Está ali no colo do pai. Mesmo perdendo de 2 a 0. Ele está com a expressão feliz. Porque tem a chance aqui em Itaguatinga, pertinho de Brasília, cidade satélite de Brasília. Ele tem a chance de ver um jogo de futebol envolvendo dois dos principais times do Brasil. Então, está ali. Mesmo com o time perdendo, ele está. Ele está ali gostando do que está vendo. E o Pedrinho pedindo atitude. Ah, você viu o Pedrinho? Mais do que criatividade, mais do que poder de finalização. Ele quer atitude no time do Palmeiras. Isso mostra que a coisa não está tão calma, não está tão tranquila lá. Nós vamos ter para você, continuando o nosso show do intervalo. Nós vamos ter melhores momentos de Português e Vasco. Melhores momentos de Santos e Grêmio. Nós vamos ter melhores momentos de Inter e Atlético Mineiro. Ter um show de gols para você. Os melhores momentos daqui. Mas tudo isso daqui a pouquinho, quando nós voltarmos para o nosso show do intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. Já. Globo, a gente se vê por aqui. Oi. Eu quero de novo. Agora fica o canhão. Oi. Oi. Por favor, eu queria uma Havaianas verde número 42. 42 somente. Por favor, por favor. Havaianas azul 37. Talvez. Oi. Azul 37, verde 42. 42? Tudo isso, hein? É, o primeiro namorado. Namorado. E a 37 é para o seu namorado? Não. É para mim mesmo. Todo mundo. Oi. Será que vai sobrar alguma? Aham. Tem bastante. Será que vocês vão com tantas suquitas? A gente vai acampar. É, eu também estou com uma turminha aí fora. Nós vamos fazer um agito. Está afim? Ó, leva mais uma. Por quê? Na boa, tio. Sabe comer bem maior que a minha. Quem leva suquita não engole qualquer coisa. Fibra ótica. Você precisa falar com vários países em todo o mundo? Fale com a Embratel. Ela tem sempre um plano de tarifa sob medida para você falar de qualquer lugar, para qualquer lugar. Do jeito mais econômico. A Embratel tem todas as soluções num lugar só. 100%. Só a Embratel. Sua única empresa de telecomunicações. Você está no trânsito. E tudo para. É aí que ele aparece. Uhul. Boa frase. Alguém gruda. Muito bem. Portanto, no Botafogo, está aí o som. Número 18 entrou no lugar do Arthur. Que tinha número 8. E o Palmeiras, César Augusto? Duas alterações no Palmeiras. Saíram Tadei e Edmilson. Entraram dois ex-botafoguenses. O Misso na lateral e o Donizete no ataque. Não sai Tadei para a entrada de Misso. Ele troca simplesmente o lateral. Misso entra com o número 13. E no ataque, confirmando para nós aí, César. Edmilson saiu para a entrada do Donizete. Donizete. E entra com a número 18 do time do Botafogo. Alteração do Donizete. Era esperado. O Casagrande já tinha falado nisso. Você imaginava que ele fosse mexer também na lateral? O Misso é mais ofensivo? A foi melhor que o Tadei? Eu acho que ele corrigiu. Eu acho que ali foi uma falha do Marcelo Aújo. Pelo menos na minha opinião, né? Quando você escala uma equipe e você tem um lateral esquerdo de posição, que é o Misso, eu acho que ele tem que sair jogando. Você não precisa improvisar o Tadei, que é meio campo na lateral esquerda. Você tem um lateral esquerdo de posição mesmo no banco. Então ele deve ter corrigido. Ele queria que o Tadei fizesse coisas que ele não é da característica dele. Tanto que ele gritou várias vezes com o Tadei. O César Augusto mesmo destacou no primeiro tempo. Queria que ele participasse mais no jogo, mas não é a dele. Então entrou o Misso e ele corrigiu. E a outra, o Edmilson estava mal na partida. E o Donizete entrou como nós esperávamos. Muito bem, vamos lá. São os primeiros movimentos no segundo tempo. Dois para o Botafogo, zero para o Palmeiras. Vamos ver se o Verdão tem força para tentar virar o jogo no segundo tempo. Se o Pogão segue firme. Uma vitória leva o Palmeiras para 38 pontos. Deixa o Palmeiras lá pertinho ali do topo da classificação. Está difícil que o Botafogo está ganhando de 2 a 0. Uma vitória leva o Botafogo para 26 pontos. O Botafogo estaria aí a 6 pontos. Porque hoje o Inter e São Paulo tem 31, estão na zona de classificação. Mas o Inter está jogando e o São Paulo tem, por exemplo, a Ponte Preta que tem 31. Vitória que tem 31. O Goiás que tem 30. Se bem que todos eles estão fazendo jogos difíceis. Cartão amarelo do Fernando, que pegou o Ronaldo do Botafogo. Fez uma falta muito dura. Alguns jogos vão começar agora às 5 da tarde. Cruzeiro e São Caetano, Atlético, Paranaense e Goiás, por exemplo. Lá vem bola o André e soltou a bomba. Essa foi para o gol, amigo. Essa foi para o gol. Olha a curva que a bola faz na hora de chegar. Por isso que atrapalhou ali o Marcos. Ele vinha dando pressão para fazer, para segurar. Ou para abafar para baixo ali, para pegar. Porque ela fez uma curva e ele teve que botar para fora. Eu não sei se Sol não bate no rosto do goleiro ali, não, viu? Para a posição da sombra dos jogadores em campo. Olha o cruzamento. Dois para o Botafogo, zero para o Palmeiras. Ronaldo tentou, bateu a bola saindo à esquerda. No gol do Marcos. Portanto, bola desviada. É novo escanteio para o time do Botafogo. São os primeiros movimentos no segundo tempo. Vamos para 3 minutos no segundo tempo. Dois para o Botafogo, zero para o Palmeiras. Não tem pressa para o time do Botafogo. Vai chegando o Leonardo para a movimentação. Quarta-feira tem Bolívia e Brasil. Pode ser a classificação brasileira para a Copa do Mundo. Um treino só. Mas dá, dá para chegar. Mas tem que tomar cuidado. Não adianta querer correr com a bola lá. Não adianta querer marcar. Vamos marcar, vamos pegar. Não, tem que esperar dentro da área. Deixar o adversário correr. Tocar a bola. Tem que ser muito mais um futebol antigo, né, Casagrande? Onde a bola corre e o jogador fica o mais parado possível. É, mas eu... Sabe o que eu gostei dessa última convocação do Luiz Felipe? Quer dizer, como todas, né? A gente... Toda a convocação da seleção brasileira, você tem aqueles preferidos ou não. Todo torcedor. E a gente faz parte disso também. Agora, ele com essa ideia de mais... Se destacar mais o pulmão, mais a força física, ele convocou mais jogadores técnicos. Não, mas é porque basicamente desse tipo você tem que jogar com a técnica, não com a força física. Sim, mas ele se baseou na parte física, a explicação dele. Vou convocar jogadores com mais pulmão, com mais força física. E, de repente, foi a reunião de mais jogadores técnicos que ele fez. Então, a esperança é boa. Vamos lá. Claro que nós vamos com muita esperança. Aí, Pedrinho. Aí, o toque. Lopes toca pra trás. Contrativa do Lopes, o Eduardo faz o corte. Aí, vem bola pra área, o Juiz já marcava o impedimento do lado. No lance anterior, o Carlos Alberto levou o cartão amarelo. O Carlos Alberto bota fogo, o terceiro cartão dele está fora do jogo contra o Grêmio na quarta-feira. Carlos Alberto tomou o cartão amarelo. Nós já tínhamos tido o cartão amarelo antes aqui. O time do Palmeiras na pauta. O Fernando primeiro. E agora seria bom confirmar, porque daqui de cima apareceu o Ronaldo. Vou confirmar quatro reservas. São muito parecidos. O Ronaldo, inclusive, parece muito com o Beto do Flamengo. Depois, o Renato primeiro vai checar ali pra quem foi o cartão amarelo. Aí, já nós vamos deixar uma pergunta pra você, pra você responder lá na internet, pra nós, de respeito à seleção brasileira, hein? Vamos ver qual é essa pergunta. Aí, Domingo ou Clávio? Mas já lá vamos tentar saber qual é a pergunta. O cartão foi para o Ronaldo. O cartão foi para o Ronaldo. O Ronaldo tá ligado, tá esperto ali. Isso é impressionante como ele se parece com o Beto do Flamengo. Na maneira de jogar, na maneira de correr, na maneira de fazer falta por trás. O Arnaldo enxerga melhor agora. Daqui de cima, depois do que parou. Tudo era quando ele estava no campo, viu, Galvão? Agora o Casagrande pegou pesado. Aí, o Palmeiras. Trabalha o Flávio. Toca pra Pedrinho. Alescou a subida pra cima do Leandro Arno. Lá, lá vem o Palmeiras. Outra vez a tentativa do Flávio. Aí, depois falo que sou eu. Aí, o Wagner faz a defesa. Tem direito de resposta, Galvão? Não. Seis minutos no segundo tempo. Dois para o Botafogo, zero para o Palmeiras. Aí, o Fernando trabalha ali pelo meio. Se a gente tá pulando o Botafogo, dois a zero, o Botafogo. Ronaldo tenta o lançamento. Domina lá atrás. O Gabiano tenta sair jogando aqui pela direita. Vem pra mesa lateral, é para o Botafogo. Alexandre faz um gesto ali. Botafogo vai pra cobrança de lateral. Leonardo Inácio. Aí, o Dodô, o homem do segundo gol. Dois para o Botafogo, zero para o Palmeiras. Quatro para o Santos, um para o Grêmio. Três para a Portuguesa, um para o Vasco. Um para o Juventude, zero para o Santa Cruz. São os jogos que tem gols. E você já viu todos esses gols. No show do intervalo, no show de gols, no show do intervalo. Aqui as emoções do segundo tempo. Caliano passou em branco. Evidente, Arnaldo, que você vai ter direito de resposta. Eu tenho certeza que você vai falar. Posso até falar pra você. Eu tenho certeza que você vai falar. Vai lá, Arnaldo. Quando eu apitava, eu não podia usar óculos. E agora eu uso lente de contato. Isso é a vantagem. Enxerga melhor agora. Eu pensei que você ia na maldade. Você ia dizer que o Cazagã comenta melhor do que jogava. Perdeu essa chance. Não, mas eu não sou tão maldoso. Aí vem Pedrinho. Botou na frente o Lopes. Faz o toque pro meio. Wagner vai sair do Lugão. Já subiu a bandeira por lá. Mas o Carlos Eugênio Simon tava marcando o toque de mão do jogador do Palmeiras. E a saída de bola do Botafogo. Aí a repetição do lance pra você. As duas coisas acontecendo. Ele tinha marcado o primeiro toque de mão. Daniel Pedrinho, dois para o Botafogo, zero para o Palmeiras. O lançamento pra frente. O Carlos Alberto toca mais pra trás. Por lá recebe o Denis. Fabiano sai jogando, sai jogando com o Leandro Ávila. Aí outra vez o Carlos Alberto. Adiantou, arriscou pra bater pro gol. Tocou na bola, no caminho por ali o Dodô. O Marcos saiu pra fazer a defesa. O Lopes vem buscar. Faz o toque pra Pedrinho. Aí partindo lá pela esquerda do Lucio. Pedrinho faz o toque. O Lopes girou, pediu o pênalti. Ficou no chão. Donizete. Tava na jogada. Ele tocou, foi pro chão. Pedindo o pênalti. O Arthur mandou seguir. Aí vem o Botafogo de novo. É o Ronaldo que tá pro lado. Foi um gol e a galera tá gostando da participação dele. Lá vem o Ronaldo. Olha o cruzamento. Bola pra... Subiu. Tá no meio do caminho. O Taylson. O Taylson que entrou ali no lugar do Arthur. E no lance anterior não houve nada no Donizete. O Fabiano tocou a bola. E depois ainda deu uma bronca no Donizete. Porque o Donizete tava se jogando pra provocar o pênalti. Aí o Botafogo tocando outra vez. Mas já pergunta pra você. Desrespeito, claro, a seleção brasileira. Já vou acompanhando. Você vê as explicações do Mauro Naves. Que é não do Mauro Naves. As explicações da Confederação brasileira de futebol. Dizendo que a Argentina pôde mexer. Porque o mando do jogo era da Argentina. O Brasil tá certo. Era mais complicado. Porque tinha os problemas do jogo do Uruguai com o Equador. Mas deixaram pra tomar atitude. O Carlinhos foi depois da decisão da Argentina. A Argentina se baseou naquele limite de tempo que os jogadores têm que ficar à disposição. A verdade é que a CBF tentou e não conseguiu. Então vamos já. Agora deixar a pergunta pra você aí. Vamos lá. Pra nós e a opinião do torcedor. A CBF foi incompetente ou não. Ao não conseguir adiar o jogo pra quinta-feira. Sim ou não? Ela teve culpa. Ela deveria ter achado uma forma de adiar o jogo. Aí a pergunta pra você respondeu. Olha o Lopes chegando. Tentou o toque de calcanhar pra Donizete. A bola passa ali também à frente do Fernando. O Palmeiras vai pra cima. O Botafogo vai ganhando por 2 a 0. O Palmeiras tenta pelo menos diminuir. Nos primeiros momentos deste segundo tempo. Botar um pouco mais de tempero. Um pouco mais de pressão pra cima do Botafogo. 2 a 0 o Botafogo. Galeano. Sai jogando com o Alexandre. Pelo meio quem domina é Fernando. Aí faz o toque pra Flávio. Recebe Flávio. Pedrinha aparece. Tem gol por aí, amigo. Passou a bolinha. Tem gol aí. Atlético Paranense. 1 a 0 no Goiás. Aí o Lopes já riscou. Bateu pro gol. Pegou na trave. Ih, Analdo. Essa aí eu quero ver. Por que ele tá marcando impedimento? Porque bola na trave não tira impedimento. Ele tá marcando impedimento. Mas no chute a bola bateu no jogador do Botafogo. Ele marcou o impedimento do Donizete. Veja, no momento do chute o Donizete tá em condição de jogo ainda. Portanto, pra mim ele errou. Veja que na hora que o jogador bate na bola, que foi o Lopes, o Donizete tá na linha do Andrei. Te faço uma outra pergunta. Quando ele chutou, além de tudo, a bola tocou no jogador do Botafogo. Isso não tiraria impedimento? Não, não. Isso não é nada. No momento, o importante é o chute do Lopes. Tá certo. Mas o Palmeiras, de qualquer forma, tá chegando. Tem mais mobilidade ali no ataque. O Pantera entrou se agitando mais ali na frente. Se mexendo com o Lopes, o Palmeiras já teve uma oportunidade. Já botou uma bola na trave. E vai pra cima o time do Palmeiras. Aí, Pedrinho. Sempre trabalhando na perna esquerda. O Atlético Paranaense. O furacão. Puxar uma torcida. O Atlético Paranaense faz 1x0 no Goiás. E olha, vou dizer uma coisa, hein. O Atlético Paranaense tem tudo pra terminar essa fase em primeiro lugar. Ele já disse só as quatro rodadas atrás. E a portuguesa faz 4x1 no Vasco. Elves fez o gol. 4x1 para a portuguesa, 1x1 para o Vasco. Aí a gente vai mostrar. Dizia por quê. O São Caetano tem 41. Aí, patando o São Caetano, né. Vamos ver o ataque do Palmeiras. O Atlético Paranaense tem 38. Se ele vencer, ele vai também pra 41. Ele é um mais seis rodadas pro final. Mas nessa coisa que fizeram de jogar os chamados pequenos contra os grandes, botaram o Atlético Paranaense no lado dos pequenos, que já não é pequeno faz tempo. Então ele já jogou contra todos os grandes clubes de tradição no futebol brasileiro. Teoricamente tem jogos mais fáceis pela frente. Então tem a tendência, eu já disse, essas umas três rodadas, eu acredito que o Atlético Paranaense vai fechar essa primeira fase na liderança do Campeonato Brasileiro. Aí o Palmeiras tocando. Parece que a perspectiva pode ser essa, né, Canagra? É, eu acho que tá bem por aí, junto com o São Caetano. Eu acho que o São Caetano, apesar de estar pegando agora o time grande e tal, ele consegue jogar, já provou, consegue jogar em qualquer lugar contra qualquer um, já está lá na frente. Eu acho que essa disputa no primeiro lugar pode ficar mesmo entre o São Caetano e o Atlético Paranaense. Aí vem o Palmeiras de novo, a bola enfiada na frente. Agora sim subiu a bandeira de forma correta ali do Renato Miguel, marcando o impedimento do Lopes. Outra vez é lance que favorece o time do Botafogo. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, caçulinhas do Brasil, salve o seu! Daqui a pouco nós vamos mostrar o quarto gol da Portuguesa, que goleada. Olha a portuguesa do Candinho, José Cândido, solto maior, o Candinho vai chegando, vai chegando a portuguesa do Candinho. Passou a bolinha aí. Passou a bolinha aí, senão que tem gol. Washington sempre ele, ponte preto, 1 a 0 a ponte. Olha a ponte aí. Se vencer vai para 34, entra no grupo dos oito. E o Guaraní também vai se recuperando. O Guaraní está começando a chegar também, hein? O Guaraní 1 a 0 em cima do Sport, o Sport brigando desesperadamente para não cair. Foi aí que me preocupa aquela história toda que eu falei no início, Galvão. Já li no jornal hoje, já está garantido o Sport no Campeonato Brasileiro do ano que vem, mesmo estando entre os quatro rebaixados. E o diretor do Flamengo também é favorável a uma virada de mesa, caso o Flamengo seja envolvido nesse descenso. O Walter Joaquim, que é vice-presidente, ele tomou pancada até dos membros da diretoria do Flamengo. E o dirigente do Sport é que disse isso, uma declaração leviana, dizendo que o Sport se cair não vai cair nada. Exatamente. Olha o Arce aí. Vai para a cobrança, lance de perigo. Aos 14, vamos para 15 minutos, 2, Matafogo, 0, Palmeiras. Vai o Arce, chique Arce vai para a cobrança. Pé direito, partiu, jogou em cima da barreira. Olha aí a sobra, bola batida, o Wagner bateu o roupa, para depois fazer a defesa no chute do Flávio. Está chegando o Palmeiras, está chegando o Palmeiras no segundo tempo. Olha aí a finalização do Flávio, a defesa esquisita do Wagner. Para a sorte dele, Wagner, ele está torcida do Botafogo em todo o Brasil. A bola ficou ali perto dele. Sai de 2 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras, e já passamos dos 15 minutos neste segundo tempo. Atlético Paranense, 1 a 0 no Goiás. Guarani fora de casa, 1 a 0 no Esporte. Ponte Preta em casa, 1 a 0 no Vitória da Bahia. E vamos ver já já o quarto gol da Portuguesa nessa goleada impiedosa da Portuguesa em cima do Vasco. Por enquanto, 4 para a Portuguesa, 1 para o Vasco, 4 para o Santos, 1 para o Grêmio. Lávio faz o toque. Arce, caindo ali pelo meio. Faz o trabalho, tanta jogada com o Lopes. Vai aparecer aqui pela direita, Fernando. Domizete está mais na área. O Arce está pedindo. Fernando prendeu bem, abre um espaço. Faz a jogada individual, agora toca no Arce. Ele vai caprichar o cruzamento. Demorou demais o Arce. Aí se complicou. Fernando gira a falta nele. No que ele girou o corpo, deixou a perna por ali o Guliandro Ávila. Cometeu a falta, outra falta perigosa a favor do Palmeiras. Carlos Eugênio Simo marcou. Vamos sempre uma boa detragemina, Arnaldo. Tranquilo, um jogador de respeito. Sabe que ele tem nome, tem responsabilidade. O que ele não se dava muito bem com ele era o Filipão, né? No tempo que dirigia o Palmeiras, eles andaram se estranhando. Aí o Arce vai para a cobrança. São quatro jogadores do Palmeiras por lá. São seis do Botafogo na marcação. O Arce na cobrança bateu fechado no segundo. O Pau! Gol! É do Palmeiras! Galiano número quatro. A bola escorada em cima da linha. Fez o Arce no cruzamento. O Alexandre tocou, bateu meio que de coxa na bola. Eu tenho a impressão que ela ia entrar, mas o Galiano ali em cima da linha complementou o lance. O gol é de Galiano. Galiano número quatro. Faz a jogada dos dois jogadores de defesa dos dois alheiros do Palmeiras. Esse está com a bola deixando o primeiro no segundo pau e depois o Galiano no primeiro por ali. E o Palmeiras faz o primeiro gol aos 17 minutos. E vai acender ainda mais aí o jogo aí. Fazer mais emoções para o jogo. Dois para o Botafogo, um para o Palmeiras. Faz festa a torcida do Palmeiras. E tem muito jogo pela frente. Fica preocupado o Adel. Ele comentou. Eu avisei. Eu avisei para tomar cuidado com a jogada aérea no intervalo. Agora vai ser meia hora de sufoco. E o Casagrande já chamava a atenção para as melhores jogadas do Palmeiras no primeiro tempo por um cruzamento na área. E no cruzamento para a área saiu o gol do Palmeiras no segundo tempo. É, na realidade, vencendo a única jogada do Palmeiras há um bom tempo, né? O Palmeiras joga sempre em cima do Arce nesse cruzamento. Troca a falta, o escanteio, as faltas do Arce. E esquece um pouco de criar. Já faz um tempo que o Palmeiras depende muito do Arce. Aí Lopes, Parques com a bola abominada. Falta do Leandro. Leva vantagem o Lopes. E aí o Juiz tem que marcar, né? Nós temos que ter passado mais à frente. Ele espera para ver se tem vantagem realmente. Exatamente. Porque a jogada aí é se o Lopes tivesse tocado a bola para a direita e ele não teria pitado. Aí a repetição do Lachão. Fez a falta, ele tentou. Ele tentou tocar ainda. Na hora que chegar por ali o Leonardo Inácio, ele ainda tentou tocar, não conseguiu. E a falta outra vez para o Palmeiras. Arce está ali para a cobrança e Pedrinho também bate bem na bola. Fica por lá o Fernando, mas o Fernando está só fazendo figuração por ali. Pedrinho também desistiu e ficou realmente para o Arce. É meio longe para o Arce, né? Mas ele bate bem na bola. Bate sempre muito bem o Paraguai e o Arce. Partiu, Arce pé direito. Wagner cai para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. E aí, lateral, o time do Botafogo. 19 minutos, vamos para 20 minutos. O Abel disse assim, agora vamos ter 30 minutos de surfou. O que demonstra que o Abel deve estar pensando já em segurar o resultado. Quando normal seria tentar isso. O Botafogo jogou melhor no primeiro tempo. Não seria normal ele tentar ir para frente para fazer o terceiro gol e ganhar o jogo? É, mas eu não sei. Pode ser o pensamento dele, mas também tem um outro lado. No futebol, a equipe adversária está perdendo por 2 a 0. Faz um gol logo no início do jogo, em 15, 20 minutos. É normal que ela dê um sufoco, que ela pressione o adversário. Se ele conseguisse se manter por 2 a 0 uns 20 minutos, essa pressão não aconteceria. Talvez por causa disso que eu tenha falado. O futebol tem várias máximas, né? Uma delas é 2 a 0, é um resultado perigoso. Perigoso para quem está perdendo. Eu sempre achei isso. É isso que eu ia dizer. É muito melhor estar ganhando de 2 a 0 e perder de 2 a 0. Uma vez um grande técnico, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Assisteu o jogo para o jogo, fez a gente passar. O gol saiu muito cedo, foi ruim para o time. Aí o lançamento para a área. Eu respondi para a área, melhor se sair cedo, se começar o jogo, está melhor ainda, né? Ele chamou o Geraldo, que é o meio atacante, para conversar aqui. Já, já o Geraldo, no Botafogo. Abel chamou o Geraldo, que é o número 16. Aí vem o Botafogo para o ataque. Faz bela partida, realmente. O Ronaldo, e aí o cartão amarelo para o Paulo Assunção. Chegou junto lá o Paulo Assunção, tomou o cartão amarelo. E como sempre me impressiona a forma física do Simão, ele está sempre em cima do lance. Você está vendo aí o Paulo Assunção que tomou a falta e o Simão que está lá. Interaço. Ele vibra com o jogo, ele corre com o jogo, ele participa do jogo. Tem muitos juízes que parecem que estão correndo ou estão em uma estrada cheia de quebra-mola. Para. Vai sair o Dodô. Até porque o quebra-mola na estrada foi feito para diminuir a velocidade mesmo. Mas tem juízes que pensa que tem que quebra-mola no gramado e para no intermediário. Ah, tá bom. Lá vai o Andrei para a cobrança de falta. Dois para o Botafogo, para o Palmeiras. Andrei sempre há um perigo. Aos 21 minutos, vai partir a bomba na perna esquerda de Andrei. Apenas três na barreira do Palmeiras. Vai chegando agora o quarto. É o Lopes que vai chegando por ali. Lá vem bomba do Andrei. Partiu na perna esquerda. Solta, solta, a bolha do Mágico, tendo que fazer milagre no segundo Llan. Amigo, é difícil essa pancada do Andrei. A bola deve vir igual a bola de futebol americano, assim, ovalada. Fica difícil para pegar. Domingo passado o Botafogo fez um gol assim, um rebote numa falta do Andrei. Ele fez um e depois outro gol de rebote, né? Exatamente. É porque você violou o Márcio, o Márcio é o titular da seleção brasileira, gente. Ele chegou para encaixar a bola, mas ela deve vir desenhando no ar. Ele deve vir assim igual um ovo. Aí o Andrei para a cobrança de novo. Ah, o Márcio está até rindo lá da puncada que tomou ali. Aí o Andrei para a cobrança outra vez. E fecha lá atrás o Palmeiras. O jogo é bom, dois para o Botafogo, um para o Palmeiras. Aí o Andrei na cobrança. Ronaldo, ele fez o primeiro gol do Botafogo. Aperta bem a marcação, o Palmeiras faz belíssima partida o Fernando. E aí vem o Pantera. Parte com a bola dominada. Lopes ficou pedindo o toque de bola. Donizete prendeu demais o lance. E acabou perdendo. Então o Botafogo vem para o ataque. Dodô, posição legal. Fez a finta em cima do Marcos. Esperto, o Marcos não fez a falta, não fez o pênalti. Tirou o espaço do Dodô. Foi extremamente competente o Marcos na jogada. Aí o Marcos. São Marcos. Boleiro da seleção brasileira. Ele vai ter que se cuidar. Ele vai ter que se cuidar lá em La Paz. Porque lá a gente está falando de bola que chega rápida. De bola que vem igual o ovo. Lá com 3.680 metros. O ar é muito mais rarefeito. A bola ganha uma velocidade muito maior. O Zico contra o mais forte. E o Zico, é amigo. O Zico contra o mais forte. Ele jogou na rua. Ele foi bater um escanteio para jogar na linha da pequena área do lado. Jogou na lateral do outro lado do campo. De tanto que a bola anda. O Marcos já jogou lá com o Palmeiras. O Palmeiras foi goleado lá em La Paz. Antes do jogo ele tinha dado uma entrevista falando que não mudava muito. Depois da goleada ele falou assim, tudo bem. Aceito que falhei, mas é impressionante a mudança. É, realmente é uma coisa impressionante. E o Dodô já saiu para a entrada do Geraldo Camila 16. Ele tem 20 anos e é meio atacante. O Palmeiras do Geraldo, portanto, no lugar do Dodô. O Geraldo com a 16. O Dodô é atacante, atacante. O Geraldo meio atacante. Mas ele vai deixar só o Taillson lá na frente e fechar mais o meio campo. Já está querendo segurar o resultado mesmo, faz a minha vida. É, na realidade ele vai continuar sempre com a frente. Porque o Dodô só fez o gol. Ele pegou na bola. Aí o Arce com o Pedrinho. Os dois tentam uma jogada. E o Botafogo vai se safando e vai saindo lá atrás. Aí o Ronaldo recebendo. E no futebol os goleiros falam que quando a bola vem assim ela vem que nem um limão. É, que nem um limão. É pequenininha. Ela diminui o tamanho e vem toda a torta. É certo. Agora esse problema na altitude é realmente... Além do problema da falta de... Você respira. Nós que estamos lá para a gente no jogo já sentimos isso. Imagina o jogador de futebol. E respira e parece que o ar não vem. A velocidade da bola é determinante na dificuldade para jogar. A bola ganha realmente com uma velocidade muito maior. Serão todas... Falar em bola, passou a bolinha aí, ó. Tem gol aí. Galvão, e apitar em La Paz também é muito complicado. Falta ar. Você não tem condição. Fica parado no meio do campo praticamente. Cruzeiro 1, São Caetano 0. É o Cruzeiro tentando chegar. Às vezes derrota contra o Botafogo, mas é o drama do São Caetano muito maior em relação ao esporte. Dois classificados, claro. Mas em relação ao Atlético Arnaense, perdão. Dois ao Rio de Janeiro, né? É que os jogos, teoricamente, os jogos do São Caetano são mais difíceis. Aí vem o Botafogo. É o cruzamento para a área. Leonardo botou para a área. Bateram de cabeça lá o Taílson e o Alexandre, hein? Bateram de cabeça e os dois ficaram sentindo amigo. Olha o desespero do jogador do Palmeiras. Olha como que tenta se levantar e não consegue o jogador do Botafogo. É sempre um momento de muita angústia quando isso acontece. E a preocupação de todo mundo. Alguns casos graves no futebol aconteceram em função de bater cabeça com cabeça ali. Vamos torcer para que fique só no susto de momento e na tontura. Ali já deve ter acontecido isso com você, Cana Grande. Já aconteceu comigo. E quando você me perguntou do Abel no início do jogo, veio logo a lembrança. Porque na época do Cruzeiro era Abel e Wagner. Wagner Bacharel, o quarto zagueiro. Foi exatamente o Wagner. Ele faleceu em uma jogada como essa. Não no momento, mas alguns dias depois. Sequelas depois. Sequelas, exatamente. Vamos torcer para que esteja tudo normal. Já se levanta lá o jogador do Palmeiras. Estava desesperado, Alexandre, balançando as pernas. E você viu lá o Taílson querendo levantar e não conseguia. Mas estão lá sendo atendidos os gols. Vamos tentar que está parado. Vamos ver o gol da portuguesa. A portuguesa, claro que o gol da portuguesa contra o time do Vasco. Ah, mas não pode. Tá bom. Vamos depois. Vamos para 27 minutos. Neste segundo tempo. Globo, a gente se vê por aqui. Com a cerveja que desce redondo. Aí recuperado o Alexandre. Confirmando para você aí o tempo e o placar. 27 minutos deste segundo tempo. 2 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras. Ainda tem muito jogo pela frente. Era o Ronaldo ali. Eu pensei que tinha sido o Taís. Era o Ronaldo. Estava sentindo ali a pancada de cabeça. Junto com o Alexandre. O Grêmio faz o segundo gol. 4 para o Santos, 2 para o Grêmio. Goleada do Santos em cima do Grêmio. Goleada da portuguesa em cima do Vasco. Resultados importantes. O Cruzeiro ganho do São Caetano. O Atlético Paranense ganho do Goiás. Se esses dois jogos terminarem assim, São Caetano e o Atlético Paranense vão passar a dividir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético Mineiro ainda está jogando com o Inter. Uma vitória do Atlético Mineiro. E com esses resultados, Se o Atlético conseguisse chegar na vitória, O Atlético passaria a ser líder e isolado. As alterações. De Los Santos. O argentino Pablo De Los Santos fez o segundo gol do Grêmio. Nós vamos ver o segundo gol do Grêmio. Nós vamos ver o quarto gol da portuguesa. Por aqui, 2 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras. Arce pega a bola. O Palmeiras vai para cima de novo. Arce faz bom toque para Fernando. Pode voltar no Arce. Voltou lá, vem cruzamento. Assim, sai o gol. A bola passa ninguém do Palmeiras por lá. Leonardo, de qualquer maneira, cortando. Agora vai ser pressão do Palmeiras. Porque o Botafogo toma uma postura mais defensiva. Para tentar segurar essa vantagem de 2 a 1. Que pode dar uma nova vida ao time do Botafogo. Tinha 20 pontos, estava ali brigando na zona do rebaixamento. Galvão, essa jogada típica do Palmeiras, do cruzamento do Arce. Muito bem feita. Só que falta o atacante, né? O Lopes volta para armar a jogada. Só falta o Donizete na área. Eu acho que poderia o Marcelo de pensar em tirar um dos volantes e colocar o Fábio Júnior. Tem dois jogadores na área. Correr atrás do empate. Tentar virar o jogo. Com um só no ataque, vai ser meio difícil. Ainda não sei quem sai. Mas o Fábio Júnior está no aquecimento. Já conversou, inclusive, com o Marcelo de hoje. Ah, mal é isso que ele tem. Ele tem. Fernando, tem Flávio. Tem. Tem Paulo Assunção. Tira um deles. Tiraria o Paulo Assunção, que é um garoto. Também não apareceu muito no jogo. O Flávio chuta de fora da área. O Fernando fazendo uma grande partida. Tiraria o Paulo Assunção, colocaria o Flávio Júnior, ficaria com dois atacantes. Aí sim, o cruzamento, que ia dar um certo tumulto na área. Ele botaria o Donizete com o Flávio Júnior na frente. E dois meias de características ofensivas. Pedrinho e Lopes. O faria mais do que a obrigação de tentar criar uma circunstância para tentar chegar pelo menos a um empate. Arce na marcação em cima de Ronaldo. Bota o Ronaldo no chão. Carlos Eugênio Simo em cima do lance. Marca a falta. E o Ronaldo vai sair para a entrada do Júnior, camisa 13. O Júnior é volante. Isso foi nós vamos nos aproximando dos 30 minutos. E o Abel cada vez bota o tiro mais atrás. O atacante bota o meia. Agora tira o meia de ligação ofensiva, bota o volante. Passou a bolinha aí. Ela passou tão lotada aqui que deve ter um monte de gol. Vamos ver. Olha o Vaz tentando se recuperar aí. Tiago Silva fez conta e depois o Romário fez o 15º dele. Encostou lá. E agora o Juventude faz 2x0 em cima do Santa Cruz. Leonardo Manzi. E o Bahia 1x0 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. O de Robson. Olha o Bahia entrando na briga aí também, amigo. O Bahia tem 28, se pensa, vai para 31. Mesmo número de pontos do Inter, mesmo número de pontos do São Paulo. E está armando uma tempestade por aqui. Já está chovendo um pouco. Se está chovendo agora, se vier a chuva do que está aqui atrás da cabine, vou ali prontar, viu? Aí vem bola na área. Os cruzamentos são chuvas típicas, assim, de final de tarde em Brasília. De cada tempestade de vento e o que cai de água. Aí o Palmeiras toca. Caliano domina. O Ronaldo pediu para sair porque ainda está um pouco tonto com aquela pancada na cabeça. Aí é bom ter cuidado mesmo. É uma coisa que pode parecer que não é nada, depois pode vir a trazer problemas. É bom tomar cuidado. Vai para o ataque, tenta a jogada, vem por baixo. Chega para fazer o Alisson. Amigo, olha a água que vem aí. Se já está chovendo, isso tudo ainda não chegou. Escanteio no ataque, o time do Botafogo. 31, vamos para 32 minutos do segundo tempo. Vai escurecendo rapidamente aqui. E olha que são 5,35, na verdade 4,35. E vai escurecendo. A tentativa de batida para o gol do Júnior. Que acabou entrando no lugar do Ronaldo. Temos uma série de gols aí para colocar do nome, vem só. Vamos ver. A substituição. Aí o Elvis fazendo o quarto da Portuguesa. Esse o quarto gol da Portuguesa. Porque ele ia fazer 4 a 1, mas o Vasco já encostou, hein? 4 a 3 o jogo. Aí começam os gols do Vasco. O primeiro gol contra. Olha o Thiago Silva que deu o laço pelo peixe, só que era contra. Está faltando o gol do Romário, que é o terceiro gol do Vasco. Aqui, Itaguatinga, Cidade Satélite de Brasília. 32, vamos para 33 minutos. 2 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras. Palmeiras mudou. Vamos lá, diga. Saiu Paulo Assunção para a entrada do Fábio Júnior. O casamento está acertando tudo. O Fábio Júnior, o time do Palmeiras, com a número 17, passa a ter Fábio Júnior e Donizete no ataque. E juntos ali para chegar por trás. Na ligação ofensiva, Pedrinho e Lopes. O Arce vai para a cobrança. A chuva está chegando, amigo. Está virando noite. Ligaram até os refletores, né? Aí o Arce jogou para a área. O Fabiano tirou. A sobra do Lopes, ele tem espaço. Ele anda lá por cima dele. Puxou a jogada na direita. Por aqui, não tem ninguém para jogar. São três do Botafogo na marcação. Está muito mais para o palmeiras. Pode tentar arrumar o lateral por ali. Aí o Lopes, gira para um lado e para o outro. Vai para o chão. Se não houve falta, a bola bateu tudo o que ele tem, o peito dele, quando ele estava caindo. E aí é a reversão, né? Bateu errado nisso. Escapou da mão dele, mas ele tem que mudar, né? Tem que entender a reversão. Tudo bem. Então na final passa a ser do Palmeiras. A chuva bem forte. O Dênis ali fez sinal. O lado está tudo ok, que ele marcou certo. A bola vai para a linha de fim. Mais um escanteio. Mais um escanteio para o time do Palmeiras. Cobrança para Arce. O Palmeiras agora tem na área. Donizete, tem Fábio Júnior, tem Lopes, tem Alexandre. Tem Galeano. Todo mundo por ali. É na cobrança, a bola para Arce. Galeano cantou, não conseguiu. O corte foi feito pelo Carlos Alberto ali no meio. Quem domina é Leonardo. Dois para o Botafogo. Um para o Palmeiras. Estádio Cerejão. Em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, no Distrito Federal. Planalto Central do Brasil. Daqui a pouco nós vamos ver o gol do Romário. Terceiro do Vasco. Segundo de Romário. Romário que é líder isolado da artilharia no Campeonato Brasileiro. Chegou a 15 gols. O português estava ganhando de 4 a 1. O Vasco encostou. 4 para a portuguesa, 3 para o Vasco. A bola saiu. Vamos lá ver o gol do Romário? Roda aí. Vamos ver. Cadê o gol do Romário? E aí o lançamento. Bola ajeitada. E o pênalti, Romário. E o pênalti. É o baixinho para a cobrança. Brasileiro para um lado, bola para o outro. 4 para a portuguesa, 3 para o Vasco. Pedrinho faz a movimentação. E lá recebe o Fernando. Aí o Pedrinho de novo. Lá vem o Mício. E puxando o time do Palmeiras à frente. Cruzamento. Leandro Ávila faz o corte ali na entrada da área. Daqui a pouco o falso possível, meu amigo. O falso possível do Ligão do Faltão. Hoje nós vamos ter Ivete Sangado. Vamos ter Leonardo emocionando a galera sem dúvida nenhuma. E ainda a super estrela Cláudia Raia. Daqui a pouquinho no Domingão do Faltão. Aí o Palmeiras tocando por ali. E recebe o Fernando. Capitão palmeirense. 2, bota por 1, Palmeiras. Aí o Flávio também faz boa partida. Atrás para a Galeano. Homem do gol do Palmeiras. Ronaldo e Dodô fizeram para o Botafogo. Fernando. Esqueceu da vida. Perdeu a bola. Perdeu a jogada para Geraldo. Mas o Simon marcou a pauta do Geraldo. Bem em cima do Fernando. O Ziro vai ganhando o São Caetano 1 a 0. O Atlético Paranense do Goiás de 1 a 0. O Bahia vai ganhando o Botafogo de Ribeirão Preto 1 a 0. Ponte Preta ganhando vitória por 1 a 0. Juventude 2 a 0 em cima do São Caetano. O Santos 4 a 2 em cima do Grêmio. A Portuguesa 4 a 3 no Vasco. Olha a bola na área. Tirou lá atrás Andrei. São esses os resultados até aqui. Nesta 21ª rodada. A rodada importante é do Botafogo no contra-ataque. Partiu Leonardo Inácio. Olhou para ver com quem joga. Descola o lançamento. Lá pelo meio misto. Tira de cabeça. A chuva chegou. Estou falando que ele ia chegar com vontade. Chegou a chuva. E o Palmeiras vai tentando chegar lá pela esquerda. Aí Pedrinho. Encara a marcação. Tenta o espaço. Tira o cruzamento. Andrei. Mete a cabeça. Tira de lá. Andrei desses jogadores, cara da grande. Não se encontra muito uma explicação. Porque pintou como craque, realmente. Além dessa capacidade que ele tem no bate-a-falque. Ele virou um andarilho. Vai para a carga. Ele está lá. Vai para o gol. Vai para o capital. Volta para aí. Vai para o Série do Brasil. Volta. E não consegue se firmar como grande ídolo em time nenhum. É verdade. E é um jogador que tem a característica que qualquer treinador adoraria hoje. Jogando com três zagueiros. Você coloca o Andrei como livre. Não tem uma boa saída de bola. Toca bem. Lança. Bem bate. Bem de longa distância. Tem noção de posicionamento. Mas isso se falou. Rodou muito. Também não entendi a história do Andrei no futebol. Ele foi vice-campeão mundial de juniores em 91. Junto com o Roberto Carlos. Elber. Aí lateral para o time do Palmeiras. Trinta e oito minutos. Já já vamos ver o gol do Grêmio. Segundo gol do Grêmio. O Santos está ganhando o Grêmio por quatro a dois. O juiz paralisa. Marca a falta. Outra vez é falta. Que favorece o time do Palmeiras. Outra chance para o Arce. Dali dá para ele pegar direto. Vai ajeitando por lá o Chique Arce. O Simon está do lado dele. Simon marca ali. Aquele spray passou a bolinha aí. Vem gol aí. Mas a gente vê. Uma bolinha passa porque vem gol. O Washington de novo. Vai dar o Washington. 2 a 0. Ponte preta. Em cima do Vitória. Ele passou um spray ali. Marcou os 9 metros e 15. Passou um spray de novo. As melhores coisas que aconteceu no futebol nos últimos 30 anos. Pelo menos. Na vitragem. Mandou abrir o Wagner. Arce mandou para a área. Subiu por lá. O Pantera para tocar de cabeça. Bola foi para fora. É apenas tiro de meta. Fica reclamando por lá o Fabiano. Mas é tiro de meta para o Botafogo. Lobo a gente se vê por aqui. Em Bratel. Sua única empresa de telecomunicações. E a chuva chegou. Olha o que cai de água. Olha só essa imagem agora. O que cai de água. Mas cai com vontade. A torcida geral agora dos times. Das delegações. Quem está trabalhando. Aquela não demore muito. Porque senão o avião só mês que vem. E o Marcos que está indo para a seleção brasileira. Para atrapalhar ainda um pouquinho. Está no antidote. Aí vem tocando o time do Palmeiras. Fábio Júnior. Entra a jogada por ali. Carrega. Bota para Lopes. Abra o espaço. Arriscou. Bateu para o gol. Jogou para fora. É só tiro de meta para o Botafogo. Vamos ver o gol do Grêmio. Estamos devendo o gol do Grêmio. Pelo Santos. O argentino ajeitou. Perna esquerda. Desviou nas águas. Ele marcou. O Fábio Costa lá no gol. Quatro para o Santos. O Santos chegando de novo aí. O Santos vai para 31 pontos, amigo. Olha o Botafogo chegando. Tentando definir o jogo. Era a chance. E a bola batida para fora. Chegou por lá. O Taílson com a bola dominada ali para o pé. Mas pegou mal na bola. Jogou longe do gol. O Leonardo, né? O Leonardo no lateral. Fernando bate para a frente. A briga ali pelo meio. Chega Arce. E agora? O Leandro Ávila. Leonardo Inácio. Troca para o meio. Tocou o Taílson. Agora chegou para o Leonardo. Tem gol aí. Tem gol aí. O Vasco consegue uma façanha. Perdi por 4 a 1. E foi buscar um empate contra a portuguesa. Gilberto de Falta fez o gol de empate do time do Vasco. Uma façanha para o Vasco. Está perdendo 3 a 0. Fez 3 a 1. Tomou 4 a 1. E foi buscar o 4 a 4. E aqui o Botafogo tem falta para cobrar. Aos 41. Vamos para 41 e 20. Faz teto da festa da torcida do Botafogo. Botafogo com oito jogos sem vencer. E pode chegar de duas vitórias seguidas. O Santos é um resultado importante. O Santos pode ir para 31 pontos. A Ponte Preta é um resultado importantíssimo. Pode ir para 34. Se o Palmeiras perder, a Ponte Preta encosta no Palmeiras. Ponte Preta aí sim. Floria. Na sétima posição. E o Inter está só empatando e iria para 32. O Ponte Preta podia pular para a sétima posição. E o Santos entra na briga ali. Dividindo 31 pontos com todo mundo que estaria na oitava colocação. Aí vem o André de novo. Soltou a bola. Pé na esquerda. A bola pegou no chão. Bate remate. Tem chance no Botafogo ainda. A bola tocada em cima do Galeano na tentativa de Leonardo Inácio. Teve tudo ali o Botafogo para fazer o terceiro gol. 42 minutos. Dois para o Botafogo e um para o Palmeiras. Quarta-feira. Prepare o seu coração. Faça aí. O que você quiser para ter um pouquinho mais de pé. Quem sabe a seleção brasileira com todos os problemas de apresentação de dia de jogo já não confirma a classificação na Copa do Mundo. Estaremos todos torcendo e torcendo muito pelo Filipão e pela seleção brasileira. Quarta-feira tem Brasil e Bolívia. Tem Bolívia e Brasil. Antes vamos jogar o Uruguai e Equador. Se o Uruguai não conseguir a vitória, o Brasil ganhando da Bolívia já vai confirmar a participação na Copa. Vamos ver o gol do Vasco. O gol de empate do Vasco. Já deu o gol do Vasco. O Beto de falta pegou na barreira. Matou o Carlos Germano também. 4 a 4. Aqui nós vamos passando dos 43 minutos. Vamos ver quanto tempo ele vai dar. É acréscimo. Dois para o Botafogo e um para o Palmeiras. Três minutos. Vamos testar o jogo. Então até 48. Temos tempo. Temos mais cinco minutos de jogo ainda pela frente. Tem muito jogo. O Palmeiras se abre todo. O Botafogo vem no contra-ataque. Já estão competindo no meio. Lançamento. A bola batida. Marcos faz a defesa. Está chegando com extrema facilidade o Botafogo. Está chegando até porque o Palmeiras está tentando chegar a um empate. O Marcos colocou a equipe mais ofensiva. Os próprios jogadores vão avançando. Os laterais. Aquele tomou no espaço. E o Botafogo está na dele. Está vencendo por 2 a 1. Já esquece o contra-ataque mesmo. Lopes ficou pedindo a falta. O ator diz que não ouve nada. Fadiano. Descola o lançamento. Essa não está valendo não. Subiu a bandeira. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Sua vida fica mais simples com Itaú Benkline. Olha, Arnaldo. Foi impedimento não. Errou a bandeira. A bandeira de lá se chama de Wilson Macedo. E aí vem o Palmeiras. Acredita em dar o gol no empate. Pedrinho. Ele é bom quando bate na ali. Vale. Vem no bala molhada. Atirou. O Fabio Júnior tentou subir. Vague, né? E o bandeira bom, hein? Porque o goleiro, o Fabio Júnior estava fora do gol. E só tinha um zagueiro lá dentro. E a regra é clara. Tem que ter dois zagueiros para não haver impedimento. Olha, a hora que o Fabio Júnior tocou, o Donizete tinha um zagueiro ali. Ele estava com a olharia do Andrei. Mas tem que ter dois jogadores, né? Dois defensores. E aí o juiz deu a lei da vantagem e mandou seguir porque o Tibor Otafogo estava levando vantagem. Pode ser dois atacantes também, né? Tem que ter dois jogadores, né, Casabres? A regra é clara, né? A regra é clara. Olha, a portuguesa 5x4 no Vasco. Olha que jogo. Andrei segurou por lá. Vencia 4x1, o Vasco empatou. Foi a 4x4 e agora a portuguesa faz 5x4. Talvez ainda dá tempo de a gente mostrar esse gol. Estamos com 45 minutos. Leva as mãos à cabeça de o Abel. Está desesperado. Vem escanteio. Vem bola na área do Botafogo. Dois para o Botafogo, um para o Palmeiras. Vai todo o Palmeiras para o ataque. Olha o Galeano aí. Já já falso o Silva. Está pronto aí, faltão. Capricha aí. Já já vem falso o Silva. Vem com o Inverte Sangalo. Vem com o Leonardo. Falso o Silva vem agitar o final. E tarde no seu Domingão do Faustão. Já está pronto o Faustão para entrar no ar já já. Aqui dois para o Botafogo, um para o Palmeiras. Recebe por lá o Palmeiras. Parte com a bola dominada. Vai tentar a jogada. Vai para o chão. Se joga por lá o Donizete. Pede a falta. Tem pressa o Pantera. Toca para trás. O Juiz que não está valendo não. Não está valendo porque ele quer mostrar. Cartão amarelo para o Tayulton que estava lá marcando. Ele que estava lá marcando. Ele tomou o cartão amarelo a plaquia dos 3 minutos. 46. Vamos ter jogo até 48. Vamos ver depois da cobrança dessa falta. Nós temos que ver a resposta aí do torcedor. Temos que ver aquela resposta. O CBF não teve competência. Eu não consegui transferir o jogo. Ou está... Pode ser aí considerado inocente porque o mando de jogo não era do Brasil. Aí vem bola na Arce. Danário, o Palmeiras não tem chance porque Arce que vem para a cobrança. Malandro, saiu toda a defesa do Botafogo. Ele parou também. É a experiência do Paraguai, o Arce. Aí vem a cobrança de longa bola, toca na barreira, vai pela linha de fundo. A resposta da internet. Vamos ver, vamos ver, rapidinho, rapidinho. Vamos lá ver. A pergunta era essa aí. Vamos ver. Resultado. Sim, 78%, não 22%. A galera sabe o que fala. Aí vem cruzamento, bola para a área fechada. Sai o Wagner para fazer a defesa. 78% dos torcedores achando que a CBF tinha que ter agido. Está certo. É muito mais difícil você mudar o seu próprio jogo. Mudar o jogo em campo da universidade. Mas tinha que ter agido antes. Essa conversa já está antes. Aí cruzamento, vem bola na vida. Uma toalha fechada. Wagner tira de lá. Pedrinho domina. Lançamento para a área. Aperta o Palmeiras. Quem domina, por lá, é Fabiano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí o toque feito. 47, 47, 30. A Bel fica pedindo o fim do jogo. O Fantástico, você vai ver. Todos os gols. Esse jogo que define o jogo para a portuguesa. Porque aqui vai terminar. O Botafogo tem jogada legal. Pode ser o terceiro gol. O Marco saiu para a marcação. Bola tocada. Gol! É do Botafogo! Leonardo, número 2, na saída do Marcos. O Palmeiras era preocupação de ataque. E três vezes o Leonardo entrou livre por lá. Numa delas, o Marcos fez uma grande defesa. Essa não deu. Aos 48 minutos. Três para o Botafogo. Um para o Palmeiras. Segue se caindo ali. Ainda no grupo dos oito, o time do Palmeiras. O Botafogo vai tentando se aproximar. Duas vitórias já levam o Botafogo para 26 pontos. Vai terminar o jogo. Carlos Eugênio Simão. Ergui o braço. Ergui o braço. Aponta o centro de campo. Final de jogo. Três Botafogo. Um para o Palmeiras. Temos gols aí para mostrar para vocês antes que o Faustão agite o Domingão no Faustão. Gol da portuguesa que detêm nove.